Está internado em estado grave na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, um homem de 31 anos que sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia exercícios físicos numa academia da cidade. Ele foi socorrido pelos bombeiros e, em nota, a academia disse que prestou todo o atendimento ao aluno e chamou o socorro rapidamente. Pois é, gente, a busca pelo corpo perfeito pode levar a casos como este, né? Por isso, a repórter Melissa Alcântara está com um cardiologista que vai falar sobre os cuidados na hora de praticar exercícios. Bom dia, Melissa. Olá, Andréia. Um bom dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, né? Quando a gente vê um caso como esse, uma pessoa tão jovem, sofrendo um infarto, a gente realmente assusta. E por isso a gente convidou o doutor Fernando para falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente e explicar para a gente melhor o que pode ter acontecido. Doutor, essa situação de ter um infarto na faixa etária de 30 a 35 anos é comum? O que explica isso? Então, o infarto é a principal causa de morte no Brasil e uma das principais causas de morte no mundo. No caso específico dos jovens, nós temos que atentar alguns fatores de risco que são pouco diferentes daquela população acima de 35, 40 anos de idade. Com a população com pouco mais de idade, normalmente fatores de risco como colesterol elevado, o tabagismo, a obesidade, principalmente abdominal, o diabetes. E aqueles fatores psicoemocionais, como o estresse, são as principais causas que levam ao infarto. Agora, em indivíduos jovens, é um pouquinho diferente. Das causas que levam ao infarto em pessoas tão jovens assim, nós temos uma coisa que acontece muito frequentemente, que é o uso de esteroides anabolizantes. Aquela popular que o pessoal toma bomba para ficar forte, para ficar musculoso. Isso é uma coisa que pode aumentar a chance de infarto, porque essas substâncias, além de causar aquela desejada hipertrofia muscular, ela também faz com que o sangue fique mais grosso, fique mais concentrado, o que dificulta a passagem de sangue pelas artérias do coração, podendo levar até a formação de um coágulo de sangue, uma obstrução, e aí a pessoa vai ter uma interrupção daquele fluxo de sangue naquelas artérias e produz um infarto. Isso pode acontecer de uma hora para outra, ela achar que está tudo bem, uma semana na outra já aconteceu um episódio como esse? É, justamente, é mais frequente de acontecer em períodos quando a pessoa vai fazer um exercício físico intenso. Você imagina, um dia de muito calor, a pessoa fica mais hidratada, faz um exercício físico extremo, exaustivo, aí ela tem essa condição que o coração já está um pouco hipertrofiado, musculoso, o sangue fica grosso, tem dificuldade de passar, favorece a formulação de um coágulo de sangue e vai ter uma obstrução, um infarto. Mas não é só o uso de esteroides anabolizantes. Nessa faixa etária, o abuso do álcool, ele pode dobrar as chances de infarto. Lembrando que abuso de álcool é quando a pessoa ingere mais do que, no caso, a cerveja. O homem, mais que cinco latinhas de cerveja, numa única ocasião, nos últimos 30 dias, é abuso. Para a mulher, é um pouco menos, quatro latinhas. Esse tipo de ingesta abusiva de álcool também favorece infarto. Uma causa muito frequente também é o uso de cocaína. Ela faz com que a artéria faça um estreitamento súbito e provoca a interrupção e o infarto também. Tá certo. Muito obrigada pelas suas explicações. E sempre, não é André, procurar um médico antes de fazer qualquer atividade física. Voltamos com você. Com certeza, Melissa. Muito obrigada. Obrigada.